E aí E aí E aí E aí Galera, eu achei que a minha Hornet tá muito barulhenta Mas toda hora que eu ligo ela de noite não dá nem pra dar um rolezinho Que ela realmente faz um barulho Muito grande, galera Então eu tô levando essa peça aqui, né Pro nosso parceiro, nosso Ruidão Escapamentos Ele falou que consegue fazer Esse trampo é rapidão, pode colocar O catalisador aqui, né Pra deixar o barulho Mais tranquilo, né Primeiro ele vai colocar essa peça, né Se ainda ficar barulhenta Mas coloca a peça toda aqui, com esse trambor pesado Então vídeo novo se iniciando Vamos silenciar A Hornet aí, velho, né, é um barulho top É legal pra caramba Mas não dá nem pra você dar uma voltinha na rua, todo mundo já Já sai correndo, o robôzão passando Então, fideliza um like Fideliza no comentário Tem que ter o guru Voltando Dando trabalho pro Ruidão Tem like, fideliza, Felas Olha o barulhinho da moto, Felas Pega a visão Opa Olha o barulhinho dela, Felas Muito barulhenta, mano Vamos deixar ela mais lisinha Você viu um gordão passando lá na vila lá, com uma preta? Uma Hornet? É, preta Acho que eu vi Vai ficar igual Você que fez? Não foi com o meu leão Vai ficar igual Aí essa peça aqui põe de volta Vai precisar uma pecinha aí, cara? Vai ter que fazer um cano ali Tem que fazer um linkzinho Você sabe fazer? Sei não Só veio te trazer B.O. né, pai Amorou Tá na hora inteira aí, vou silenciar ela, galera Porque não dá pra sair à noite Às vezes eu quero só ligar, dar uma volta Os vizinhos já ficam pesando Tô, tamo junto aí, valeu, valeu Às vezes até eu fico com vergonha, mano Tipo, eu falei, pai, beleza, pá Tipo, eu tava saindo Os moleques Aí, é isso Eu só quero conhecer, pá Mas aí os moleques do bem, né, mano Igual eu falei no vídeo anterior Aí, às vezes Eu tô saindo do nada Pum, cara Pum Lascou Vai precisar de uma pintada, né, pai? O que você acha? Vamos pintar de preto Amanhã a gente pega a tinta e... Amanhã não, pai Amanhã acho que você tem o Bel pra resolver Que Bel? Arrancar o escapamento do Camaro Não, não dá pra fazer amanhã, não Amanhã... Os caras só arrumam pra cabeça Eu queria ver o Camaro motor O barulho, será que fica legal? Fica bonito Fica bonito pra caramba Vamos fazer, vamos agendar pra semana que vem Fica ruim? Não, tá de boa Você não tá nem tampando Você abriu aí pra nós fazer E aqui vão pintar de preto, né Ficou estranho E o barulho, ficou legal? A ideia era diminuir o barulho, né Pra poder sair à noite Dar uma voltinha Aquecer, limpar Porque, mano, eu não consigo fazer nada em casa Eu ligo, os vizinhos Eles não embaçam, né Mas eles... Não, tem que jogar na primeira, pai Tem que tirar Tem que ligar a tapa Desengatar Tá bonito também, hein, galera O barulhinho dela Meio que original, né Mais tranquilo, velho Tá mais tranquilo, ó Mas aí eu acho que... Tô bonito assim, hein Tugura é chatão, mano Acho que eu vou pôr o tá original, pô Quer diminuir mais? É Dá pra fazer, pô Mas aí tem que trazer aquela peça, né Lá? Tem que trazer a peça Aí vai eliminar isso aqui? Que que elimina? Não, gente Vai pôr o capa do isolador de volta É trampo isso aí, muito? É, isso aí é um pouquinho mais... Pai, não faz cara de triste não Senão meus inscritos falam Caralho Não, eu faço Eu resolvo Só que assim Eu tenho um serviço agendado pra amanhã Eu não consigo fazer amanhã Não, não tô falando amanhã Tranquilo, tá Dá pra... Mas eu resolvo Isso aí facinho Resolvo Tranquilo Tugura só vem Pazada, que você que tem sua moto Quiser fazer tudo com barulho Deixar ela menos barulhenta Mais barulhenta Cola aí no ruidão Vamos fazer o Camaro, mano Vamos fazer o Camaro Fazer o Camaro Depois o Passat Depois o Passat Fazer a precisação A gente não acompanha o canal A gente ajudou o menino Ih, não vai mudar de loja não Você falou que ia mudar Vamos, pô Tá tudo pronto lá Caiu os cheques lá Tá caindo? É Caiu Caiu, caiu E esse Passat, meu pai? Vai, ó De quem que é? Do meu primo Turbo Vamos fazer o escapamento dele Aí, ó Os caras mexem no nosso foguetão também, mano Amanhã vai vir um apalão Caralho, tá inteiro isso aqui, velho Que ano que ele é? Se eu não sei não Se eu tinha alguma coisa Você vai tirar o bando desse aqui? Caraca, é bonitão, hein A cor, lataria Você vê a lataria boa Então é isso, galera Corniteira aí Com o barulho Mais tranquilo, né Pelo menos já dá pra ligar em casa, ó Olha o barulho Mais suado Mano, fica até um barulho mais tranquilo Mais bonito, né Esse aí, ó Esse aí ficou legal Ficou legal Então é isso, galera Ruidão escapamento Apaga aí, né Quem tá aí de novo aí Só dando trabalho pro Andinho Tamo Dando uma geralzinha na moto aí, galera Porque eu vou sortear ela, mano A moto zera A moto aí de estrada, né, pai? Não é a moto de ficar A galera fica andando na rua, né? Não, aqui é a moto mais pra estrada Estrada Tem uns acessórios aí Tem uns acessórios aí Pintada de ouro Cor de ouro Escapamento Akrapovic Tem escapamento original também Então a gente tá dando a geralzona nela aí Na real, não tem muita coisa pra fazer, né? Só trocar óleo Tava com interferência ali no xenon Vamos dar uma olhadinha também E vamos deixar ela a zero Eu sei que tem moto grande aí Esse é o Andinho especialista aí Nas motocas Dá um giro na quebrada assim Free Fire Dei uma depenada nela Vou deixar ela uns dias aí Pra fazer um conteúdo também A gravizão Eu ainda vou voltar essa peça Pra Hornet Eu sei lá Me enjoei do barulho Barulhão, né? Então eu vou voltar pro escapamento original Vou deixar ela Originalzinha Pra você ter ideia Uma hora da manhã, uma e meia Né? Meia e meia de manhã Free Fire aí Puxa, né? É a braba, fi Né? Tigerzera Tá originalzinha Né? Nosso Camaro aí tem A Horneteira aí, fi Um bom escapamento original, ó Faz barulho Mas não é igual Se ligasse aqui no silêncio Que tá, mano Isso é louco Ia derrubar a casa, véi Ainda falta colocar aquela peça Vou colocar Vou deixar ela originalzinha Curtir o barulho dela Original E eu não tô saindo também É só na rua aqui Esquento e volto Então, só pra dar uma ligada Nela Tava só de ligar Nossa, os vizinhos Já ficavam pelando Então, tamo aí Acho que eu vou sortear Essa moto, hein Fala O que vocês acharam dela Depenada aí, ó Eu curti, mano Uma moto legal, véi Ó Dá uma outra cara pra Kawasaki Moto de quebra Tá uma Tigerzera zero Tem as motos aí Elétricas, né E vou ficando por aqui, véi Uma hora da manhã Quase, duas horas Vou assistir um filminhozinho ali No Netflix E já, já Tava de pé aí, mano Hoje acordei cedo Historicamente cedo Nove horas da manhã Dá nem dormir, né Dormi cedo Agora eu vou assistir um filmezinho Eu vi que não Acordasse cedo A cor da tarde A quarentena é a mesma Então eu vou assistir um filmezão Tá rolando sorteio, galera Olha lá Eu botei pra rodar os comentários aí Sorteio no meu Insta Roboto Guru Dá pra participar lá ainda, mano Ó, Fideriza Tamo junto É nóis